Dinossauro! Uau! Oh! Dinossauros! Azul! Azul claro! Laranja! Vermelho! Verde! Verde escuro! Verde escuro! Roxo! Dinossauros! Uau! Você está aqui? Josh, está brincando com os meus dinossauros? Tenho que completar este pôster! Peppa, posso ajudar? Aonde achou este pôster maravilhoso? Me deram para brincar! E hoje vou completar e devolver! Esse dinossauro coloco aqui! E esse coloco aqui! Aqui! Aqui vai este! E este aqui! Aqui! Aqui vai este! Esse sabe voar! E é aqui o lugar deste dinossauro verde! E o último dinossauro já coloquei no lugar dele! Terminamos! Josh adorou o pôster! Ele gosta muito dos dinossauros! O que é o pôster? Verdade! Então vamos dar de presente o nosso pôster para o Josh! Toma, Josh! Esse pôster agora é seu! Uau! Eu amei! Obrigado! Já volto! Onde o Josh foi? Não sei! Aqui tem uns doces pra vocês. Esse é para o Bobby. Esse é para Tommy. E esse é para Peppa. E esse é para mim.